Gravar um vídeo aqui de um boné trucker, é um boné trucker country, boné trucker de redinha country, com um bordado com o cowboy aqui na, bem alto relevo aqui na frente, na cor branca né, como vocês podem ver, o cowboy na cor branca e o boné todo na cor preta, todo por inteiro, a aba, a frente, inclusive a redinha também né, todo na cor preta. E é o seguinte, esse boné tem uma aba, uma aba dupla, aba sanduíche, bem grossa, inclusive com bastante linhas aqui ó, várias linhas né, na costura, e inclusive tem um adesivo aqui também, um adesivo que você pode destacar, não fica a marca de cola tá, você pode destacar ele. Tá, é um boné de excelente qualidade, boné de primeira linha né, boné na verdade é um boné original né, de primeira linha, é original, é desse fabricante que, o West, é um fabricante americano, Westing, é o Western, Western Co, Western Co, tem a etiqueta aqui ó, a etiqueta aqui ó, é o USA, Western Country, é o Western, Western Country, inclusive a bandeira, dos Estados Unidos aqui, na cor marrom né, e mais um detalhe, esse boné, ele tem, a parte de baixo aqui é branca, como vocês podem ver ó, a parte de baixo da aba é branca, e todos somente na parte de cima, e na parte frontal e a redinha que é preta né, inclusive na parte interna, na parte interna, tem todas, todas essas divisões aqui dos gombos né, vem escrito Western, Western Co, Western Company né, ou, abreviação de Country né, se não me engano é, acho que é sim, sim, abreviação de Country, Western Country, cor, porque aqui na etiqueta vem escrito Western Country, e é o seguinte, esse boné aqui é um boné com o fecho de regulagem Snip Back, Snip Back, é um boné para adulto, tamanho único né, tamanho único porque tem o fecho né, fecho de regulagem, Snip Back né, inclusive na cor preta, assim, inclusive aqui também tem uma, uma borracha, uma borrachinha siliconada, borracha de silicone, siliconada com o cowboy aqui também né, como vocês podem ver, aqui ó, e mais um detalhe é, como eu falei, esse detalhe aqui, o boné é, com fecho de regulagem Snip Back, então, é um boné com, tamanho único para adultos né, é só você ajustar aqui ó, aumentar ou diminuir no fecho de regulagem Snip Back, é um boné de excelente qualidade, eu recomendo tá, esses boné aqui, boné bem feito, tecido de excelente qualidade né, o tecido aqui é de, de algodão e aqui é poliéster né, a redinha de poliéster, aqui tem a etiqueta né, também, a etiqueta é um cavalinho, tá ok, então eu estarei anunciando esse boné aqui no Mercado Livre, e eu estarei colocando o link aí embaixo na descrição, se vocês se interessarem em comprar esse boné, é só clicar no link que tá aí na descrição, que irá abrir a página pra vocês comprar esse boné, tá ok, muito obrigado e fui! E aí E aí